Amém Canto Amém Já na hora de abrir O coração e viver Com Cristo aqui viveu Sinta agora Amém Amém Olha os gravadores, até mais tarde Desbravador desde os 10 anos Ele sempre gostou de acampamentos E especialidades Natural de Erechim, no sul do país Ele é casado com Carina Danese E olha que legal O casal se conheceu em uma olimpíada de desbravadores E o que veio depois do casamento? Dois desbravadores Os filhos Andrei e Daniele O amor pelo ministério do clube Sempre foi grande E já são 14 anos cuidando dessa turma animada No norte de Santa Catarina Bem-vindo ao Campuri da União Noroeste Brasileira Pastor Erickson Danese Bom dia Campuri Vocês são incríveis, são fantásticos Que vibração Mas agora eu quero a sua vibração com a palavra de Deus E onde quer que você esteja nesse momento Eu peço para que você ore comigo para a leitura da palavra Pare onde você está agora e vamos orar Deus Todo-Poderoso Pedimos agora pela leitura da tua palavra E que o Senhor mostre a tua vontade para esses desbravadores Em nome de Jesus Amém Vamos lá galera Vou ler para vocês o texto da Bíblia Aqui em Gênesis capítulo 7 verso 1 Gênesis 7 1 diz assim Disse o Senhor a Noé Entra na arca tu e toda tua casa Porque reconheço que tem sido justo diante de mim No meio desta geração De todo animal limpo levarás contigo sete pares O macho e sua fêmea Mas dos animais imundos um par O macho e sua fêmea Também das aves do céu sete pares Macho e fêmea Essa é a história da igreja de Noé E eu aqui com o pastor Anderson Fizemos uma pesquisa na secretaria da igreja de Noé E eu descobri a lista dos membros da igreja de Noé Sim Porque durante o ano que eles passaram na arca E eles ficaram um ano inteiro dentro da arca A família de Noé e todos os animais Eles tiveram ali a sua igreja E aqui também a igreja do Campuri E eu quero falar para você sobre a igreja de Noé A igreja que se reuniu durante um ano Que louvou a Deus durante um ano Dentro da arca Ah meu amigo se você acha que a igreja de Noé é perfeita Eu quero te contar quem faz parte da lista de membros Da igreja de Noé Encabeçando essa lista aqui Entraram na arca de Noé Senhor e senhora elefante E agora você vai começar a me ajudar a encontrar aí No meio do seu clube Aqueles que parecem com os membros da igreja de Noé Os elefantes você já conhece São aqueles animais que diz o ditado Eles nunca esquecem É aquele desbravador Aquele irmão de igreja Que se você faz alguma coisa errada E se você pisa na bola com ele Ele diz que te perdoa Mas está sempre te jogando na cara Porque ele nunca esquece Sim os elefantes entraram na arca de Noé E eles tem dificuldade de perdoar Porque eles nunca esquecem Mas os elefantes tão rancorosos Entraram na arca E os homens ouviram a pregação de Noé E exceto a família de Noé Os homens não entraram Outro que está na lista da igreja de Noé É o casal senhor e senhora rinoceronte Eles entraram logo depois dos elefantes E o senhor e senhora rinoceronte Não sei se você sabe Mas os rinocerontes eles têm uma visão muito ruim Eles não enxergam tão bem E às vezes eles são corpulentos e grosseiros E esse é aquele desbravador Que de vez em quando te trata com grosseria Mas não leve a mal Porque os rinocerontes com sua grosseria Eles entraram na arca de Noé E os homens que ouviram a pregação Tão educados, tão refinados Eles não entraram E os rinocerontes não entraram por seu mérito Entraram pela graça de Deus que os chamou Eles não mereciam entrar, mas entraram Na igreja de Noé também tinha Outra criatura interessante O oriço Mostra aí agora quem é aquele desbravador mimimi Que qualquer coisa que você fala para ele Ele já fica ofendidinho Tem ofendidinho aí no seu clube? Se tem ofendidinho no seu clube O oriço com seus espinhos Ele entrou Ele entrou, mas os homens ouviram a pregação de Noé E eles não quiseram entrar E o oriço entrou não por seu mérito Ele entrou pela graça Também estava na lista da igreja de Noé O Tamanduá Ah, eu fui passear aí nos acampamentos Eu vi a galera dando abraço grátis O Tamanduá é aquele cara que te dá um abraço Bem apertado Tem Tamanduá aí no seu clube? Dá aquele abraço apertado Mas ele é linguarudo Depois de te abraçar, sai falando de você É... Mas o Tamanduá ouviu a pregação E os homens com toda a sua inteligência não entraram E o Tamanduá entrou não porque merecia Não porque era digno, entrou pela graça Também estava na lista da igreja de Noé O Papagaio Ah, tem aquele desbravador que todo ano fala, fala, fala e promete muito, né? O Papagaio promete muita coisa Porque esse ano eu vou estudar a lição da Escola Sabatida todo dia Porque esse ano eu vou completar o ano bíblico Tem Papagaio aí no teu clube? Pois o Papagaio não cumpriu sua palavra Mas eles ouviram a pregação de Noé Eles entraram Não por mérito deles Mas pela graça de Deus que os chamou E eles entraram na arca de Noé Na igreja de Noé também tinha ali os macacos Sim, meus amigos, com toda a alegria e reverência dos macacos Fazendo bagunça Eles entraram na arca de Noé E os homens tão reverentes, tão educados E tão sérios, ficaram do lado de fora enquanto os macacos entraram Porque a arca de Noé não é lugar pra gente chata E os macacos entraram com sua alegria Tem desbravador que faz alegria aí no seu clube? Aponta pra ele aí Ah, muito bem Ok A alegria estava na arca de Noé também Entrou na arca de Noé Você pode não acreditar Porque não foi por mérito Foi pela graça Mas entrou na arca de Noé As serpentes As cobras E é claro que não tem cobra aí no seu clube Não tem nenhuma serpente Mas se tivesse, você saberia Você conhece de longe Porque as serpentes chegam pra você e dizem assim Amiga Ah, se tem aí Fique sabendo que ela não entrou por mérito Ela entrou porque foi chamada pela graça de Cristo Na arca de Noé também tinha os ratos Você pode não gostar deles Eles são os primeiros a abandonar o navio Eles são aquele tipo que quando o clube tem um probleminha Quando o clube começa a passar por problemas, dificuldades Ele pula fora do barco O primeiro a pular fora O primeiro a desistir O primeiro a ir embora Ele abandona você Mas na igreja de Noé Os ratos entraram não porque mereciam Eles entraram porque a graça os chamou E os homens ficaram de fora E até os ratos entenderam que tinha que entrar na arca de Noé Na lista de membros da arca de Noé Também tinha a garça E a garça você sabe É aquela ave branquinha Você olha para ela e você acha que ela é pura pureza Sem nenhum pecado Mas a garça vive colocando seu bico na podrura No lodo E comendo as coisas sujas Será que tem um desbravador aqui Que parece muito bonitinho Muito puro Mas tem consumido tudo que é podre Que o mundo oferece para você As garças entenderam que tinham que entrar e não mereciam Mas elas entraram pela graça E elas foram para a arca Na igreja de Noé também tinha as tolpeiras E as tolpeiras são aquelas que você tenta explicar a importância do clube desbravadores Mas eles não entendem Porque tolpeira é cega Eles não entendem as coisas Eles fazem buracos no chão Eles não entendem a vibração que tem no campuri Pode ser que tenha alguém na tua igreja Que não apoia o teu clube desbravadores Mas saiba que Deus amou essa pessoa também E até as tolpeiras entraram na arca E os homens tão inteligentes Ficaram do lado de fora Deus tem chamado pessoas que não merecem Que são lavadas pelo poder da graça e do evangelho E na igreja de Noé tinha um animal que é da África O ratel Ele é um carnívoro Pequeno, menor que um cachorro Mas se você conhece esse animal Ele é capaz inclusive de bater nos animais maiores Como hienas e leões E por quê? Porque o ratel é um baixinho nervoso Não mexa com o baixinho Tem um baixinho nervoso aí no teu clube? Ah, sempre tem Eu vou te contar por que o baixinho nervoso Se o cara é muito alto que nem uma girafa O sangue até ir lá no pescoço Subir lá na cabeça Descer lá na ponta da pata Voltar e tal Aí já calmou Já esfriou o sangue Mas o baixinho, o sangue vai e volta Ele vai ficando nervoso Não mexa com o baixinho nervoso Mas mesmo o ratel Entendeu que tinha que entrar na arca de Noé E os homens tão calmos Tão organizados Os homens tão pacíficos Ficaram do lado de fora E ele entrou O ratel entrou na arca de Noé Na igreja de Noé Também tinha os urubus E o urubu é aquele que fica olhando E procurando só o que tem de ruim no Campuri E ele sai falando só o que tem de ruim no Campuri Meu amigo Tem urubu e tomara que não tenha urubu aí Porque o urubu ele se delicia com a desgraça Aliás o urubu Ele não ataca você Ele fica ali esperando né E torcendo assim E dizendo assim Morre miserável Morre Para depois sair falando de você Mas os urubus Com toda a sua podrura Eles não mereciam estar na arca Mas eles entraram na arca de Noé Porque a graça de Deus é poderosa Para chamar a todos Inclusive os gambás Os gambás com todo o seu mau testemunho Tomara que não tenha nenhum desbravador aqui Que dê mau testemunho Porque o fedor do mau testemunho Vai por toda a parte Nunca seja um desbravador Que dá mau testemunho Mas até esses entenderam Que havia graça e perdão para eles E os homens com uma ficha tão limpa Ouviram a pregação E não quiseram entrar na arca E os gambás entraram na arca de Noé Na igreja de Noé Tinha também a onça E vocês conhecem a onça Ah meu amigo O que que a onça come? Come carne Quando termina o culto Na igreja de Noé Papai onça Mamãe onça E a onçaiada Se reúnem na mesa Sábado depois do culto E adivinha qual é o prato principal Servido na mesa Da família onça É pastor assado E as onças Adoram devorar e falar Dos pastores E eles começam Falando dos anciãos Que é a entrada O prato de entrada É os anciãos Eles não pouparão Você diretor de clube Também Você é a sobremesa E as oncinhas Crescem Com o sabor Do sangue Dos líderes Da igreja E há pessoas Devorando a igreja A igreja de Noé Também tinha as onças Mas até estas Entenderam Que tinha que entrar E por fim Meus amigos Por fim Entrou na igreja De Noé Mas foi a última Porque veio devagar Entrou o bicho Preguiça É aquele desbravador Que você está sempre Dando assim Vamos 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 Tem desbravador Preguiça aí Até a preguiça Entrou Entrou por último Mas entrou Na igreja de Noé Agora quer saber Uma coisa Eu já andei Por muitos campuris Muitos lugares Já vi muitos clubes No Brasil inteiro E a gente encontra Todo tipo de clube Clube águia Clube leão Clube leopardo Clube onça Jaguar Mas eu nunca encontrei Clube ovelha Você encontra unidades De desbravadores Com esses nomes Também Com grandes feras Mas nunca encontrei Unidade de desbravador Com ovelha Ninguém quer ser ovelha Você já pensou Grito de guerra Grito de guerra Das águias Aquele negócio Aquela loucura Grito de guerra Do jaguar Aquela loucura Aquela vibração E como é que é O grito de guerra Da ovelha Ninguém Ninguém quer ser ovelha Cara Ninguém quer ser ovelha Mas na igreja De Noé Enquanto entrou Apenas um par De animais imundos Entraram sete pares De animais limpos Entraram sete pares De ovelhas E a ovelha Foi para a arca De Noé A ovelha Fazia parte Da arca De Noé Porque A ovelha Está no coração De Deus E a palavra De Deus Diz assim A palavra De Deus Diz assim Eu sou o bom Pastor E esse pastor Conhece as suas Ovelhas E as suas Ovelhas Ouvem a sua Voz E se nessa manhã Você está me ouvindo Aí debaixo das árvores No sol Ou lá no fundo Eu quero que você Entenda que pessoas Dos mais diferentes tipos Fazem parte da igreja E a igreja E a igreja Não é Perfeita Mas existem Muito mais Ovelhas Do que animais Imundos Na igreja E é por isso Que agora Vai entrar aqui No tanque Batismal Uma série De ovelhas Que foram Chamadas Pelo poder E pela graça De Cristo E eles estão Prontos Para tomar Uma decisão E se unirem A uma igreja Porque aquele Barco Que Noé Esteve com Sua família Durante um ano Aquele barco Era a igreja Dele Onde estão os Batizandos Por favor Que podem Entrar nesse Momento Porque o reino De Deus O reino de Deus Tem ovelhas E você Também é uma ovelha De Cristo Eu sou o bom Pastor Conheço as minhas Ovelhas Elas conhecem A minha voz Diz a palavra De Deus E quando elas Ouvem esse chamado Elas vêm Para o aprisco Do pastor Ninguém quer ser Ovelha Mas um dia A história Do grande conflito Diz que O Criador De todo o universo Tomou a forma Humana Veio habitar Entre nós Caminhou Entre nós E quando o Criador De todo o universo Em figura Humana Passou Pelo local Do batismo A Bíblia diz assim Que João Batista Olhou para ele E disse Eis o cordeiro Que tira o pecado Do mundo Ninguém quer ser Ovelha Porque ovelha Não é muito radical Mas Jesus Cristo Quis ser ovelha Ele não é Só o pastor Ele é também Ovelha Jesus Cristo É ovelha Porque quando termina A história De Noé Você sabe Que o dilúvio As águas Baixam E é interessante Que a porta Da arca Se abre E todos os animais Imundos Vão embora E eles nunca mais Olham para Noé Mas tem um animal Que fica com Noé Aquele que fica Com Noé É a ovelha E você me pergunta Assim Por que que as ovelhas Ficaram com Noé A ovelha Ficou com Noé Porque a ovelha Foi o primeiro animal A morrer depois do dilúvio No primeiro culto De adoração No primeiro sacrifício As ovelhas Estavam ali E uma ovelha Foi oferecida Lembrando do cordeiro Cristo Jesus E é por isso Que nesse momento Os pastores Já estão preparados No tanque Para abençoar A vida dessas ovelhas Pastores Agora nesse momento Seguindo a ordem Do Mestre Jesus E conforme o desejo De fé Desses desbravadores Vocês os batizam Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Agora eu estou fazendo Um chamado para você Você que tem levado A vida espiritual Na brincadeira Agora o chamado É para você Entrar na arca E ficar na arca A igreja É esse barco Que chacoalha Na tempestade A igreja Tem os seus problemas Pode ter o cheiro Desses animais Da arca de Noé Você se incomoda Às vezes com a igreja Mas o mundo Aí fora Já está sendo destruído Fica na igreja Porque é o lugar Mais seguro Que existe Faz como as ovelhas Fizeram aqui Fica na igreja Para de levar Na brincadeira Para de falar Mal da igreja Converta-se hoje Porque aqueles Que entraram Na arca de Noé Não mereciam Eles entraram Pela graça Para de olhar Os defeitos Do teu irmão Toma uma decisão Na sua vida De aceitar A graça De Cristo Vem ser ovelha Porque ninguém Aí fora Quer ser ovelha As pessoas Só querem ganhar Vantagens Ovelha Tem que entregar A própria lã Ovelha Tem que entregar A própria carne Ovelha Ovelha Tem que se doar Ovelha Morre Pela causa Vem ser ovelha Vem ser ovelha Fica na igreja Porque dentro Desse barco É o lugar Mais seguro Que existe Olha a festa Dos bravadores E eu quero convidar Você para orar Nesse momento Pega o teu lenço Tira o teu lenço Agora Ergue o lenço Bem alto E faz essa oração Comigo Desbravador Ergue o lenço Comigo aqui E faz essa oração Comigo Todos vocês Ergue seu lenço Vamos orar Nesse momento Pai Todo-Poderoso Abençoa A igreja Senhor Abençoa Esse barco De refúgio O instrumento Pelo qual O Senhor Tem trazido Diferentes pessoas Para a graça De Cristo Que cada desbravador Entenda aqui A importância De ficar na igreja Senhor ensina-nos A não olhar Para os nossos defeitos Abençoa cada desbravador Em nome de Jesus Amém Amém Ou à Mas eu tenho aqui um anúncio Que mensagem maravilhosa você conferiu aqui, né? Que mensagem maravilhosa Desembravadores entregando a vida a Jesus Isso realmente move o nosso coração E é o nosso objetivo de estarmos aqui No segundo campore da ONOB E você que nos acompanha aí de casa Papai com o coração apertado, feliz Está com saudades, eu sei Mas já já você vai ver o seu filho E vai receber em casa o seu filho, o seu neto Seu sobrinho, seu irmão Com o coração renovado e com a esperança E com certeza Com a certeza e com a missão Com a última missão de anunciar Jesus Deixa eu mandar aqui mais alguns abraços Os amigos que estão acompanhando a nossa programação A Dierlani Reis manda um abraço para o Clube Mensageiros do Rei Está mandando um abraço aqui A Deise Garcia dá o seu bom dia Tem aqui mais abraços chegando Porque muita gente participando aqui Através das nossas redes sociais Por falar em redes sociais Você pode acompanhar a nossa programação inteira Também em Adventistas Noroeste E também desbravador o Nob Tá bom? Você confere toda a cobertura Na nossa programação por lá também Temos aqui ó Um abraço para o Zaqueu Alves Um abraço para o meu amigo William Diretor do Clube Gaviões Do Madeira Da Amar Tá certo? E agora a gente vai o seguinte Nós vamos continuar vendo aqui Os melhores momentos do Campuri Você vai acompanhar Quem sabe você vê aí o seu parente O seu filho querido Do seu sobrinho Aqui nos nossos melhores momentos E daqui a pouquinho Tem muito mais aqui na programação Um grande abraço Continue ligadinho aqui com a gente Vamos lá O Clube Serviço do Rei Ele tem 26 anos Nós somos do Jorge Teixeira Zona Leste de Manaus E nós conseguimos vir nesse ano Com 42 pessoas O Ismael Ele tem uma doença rara Chamada amnioplasia congênita Que é uma deformidade Que ele tem nos membros superiores No qual os músculos não crescem O osso fica atrofiado E por conta disso Ele tem pouca mobilidade A gente nunca viu o Ismael reclamando A gente nunca viu o Ismael Dizendo que não ia conseguir E às vezes tem situações Que a gente vê Que ele realmente não vai conseguir A gente fala Não, o clube vai te ajudar Não te preocupa E aí ele fica morto de feliz E aí quando ele começa A participar das coisas O sorriso vai de orelha em orelha E fica tudo certo Quando a gente foi fazer algumas provas Em algumas praças As pessoas já ficavam com aquele olhar Assim, olha Todo mundo tem que ir E a gente ia dizer Não, ele vai também O que ele tem Não impede ele de fazer nada Quando a gente fez uma prova Na qual a gente tinha que ficar Num paredão horizontal Ele ficou meio assim E a gente disse Não, você vai A gente vai te ajudar Tanto é que ele Ficou muito feliz Quando ele viu Que todo mundo participou Que o clube gritou por ele Que o clube incentivou ele a participar E isso, cara Não tem nem o que dizer Só o fato de ver ele feliz De ver ele Se sentindo abraçado E acolhido por esses bravadores Não tem preço Esse daqui é meu primeiro acampamento Tô gostando De fazer um bocado de coisa Que tá legal Tô fazendo Fazendo um bocado de coisa Correndo debaixo da areia Escalando Carregando água Fazendo ponte Um bocado de coisa Por conta do irmão dele E do amigo dele Que trouxeram ele pro clube E começaram a fazer com que ele Tivesse esse ânimo E essa vontade de fazer as coisas Hoje a gente até leva na brincadeira Que às vezes a gente fala Ismael, pega no chapéu E ele vai, levanta Sem problema Morrendo de felicidade Porque antes ele se sentia triste Por não conseguir Ele era muito desanimado Por fazer as coisas e tal Quando eu chamei ele Aí que ele teve mais energia Porque ele inspira muita gente Eu tenho orgulho do meu irmão Porque eu aprendo com ele também Ele me ensina a não desistir das coisas Porque tudo é possível Não tem nada que possa impedir A pessoa de fazer as coisas Eu penso Se ele pode Eu também posso Porque ele é a nossa inspiração Eu tenho orgulho de ser amigo de maior Graças a escolha do Ismael O irmão dele também decidiu se batizar E tem um amigo que também o ajudou E esse amigo também vai se batizar Apesar das dificuldades que o Ismael tem Isso não impede em nada De fazer as suas atividades E estar feliz onde ele está hoje E é por isso que o Clube Servos do Rei Está muito feliz De estar presente no segundo campo E da União Noroeste Brasileira A última missão E da União Noroeste Brasileira 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto